A gente é igual uma borboleta, né, vai, aos poucos. E eu sempre fui feminina, sempre tive esse lado, meninas, nunca meninos, bonecas e nunca carrinho. Quando me reconheci, não tinha um nome, não tinha uma ideia, tinha esperanças fantasiosas de que se surgiu um seio, que de repente meus quadris fossem tomar forma. Eu acho que isso, desde quando me conheço pela ideia de memória, né, e aonde realmente acendeu, foi ali no início da adolescência, foi aos 12 anos de idade, 12, 11 anos de idade. Cabe a nós, no dia a dia, mostrar que não é a nossa identidade de gênero ou a nossa orientação sexual diferente do que nós temos, no quanto o sexo é físico, né, o fenótipo, que vai induzir o nosso caráter que nós somos. Então a todo momento é o viadinho, é vai criar jeito de homem, né, é reivindicando algo que também não muda. Porque hoje é o inverso, você não é mulher suficiente, ah, você não é, né, sempre existe essa ideia da comparação. Quando uma pessoa olha pra você e vê toda a sua transformação, sua construção, e ainda assim o chama de senhor, né, o não respeito do nome social, o não respeito, o não reconhecimento do gênero que você construiu ao longo dos anos, isso machuca. Há um discurso conservador, né, dos fundamentalistas, que diz que nós não somos família, mas eu não nasci de uma chocadeira, eu tenho uma mãe, e ela é muito importante pra mim, entendeu? Eu escuto uma frase de minha mãe que é muito interessante, né, por mais que eu sempre tive ela como libertadora, mas foi a ideia de que, poxa, ser gay eu até entenderia, mas daí você querer ser mulher... Você já sai de casa, se você for acessar pra saúde, pro caso, pro SUS, que é o sistema único de saúde, mas sai de casa já vem um monte de retaliações, de recostes com você, de piadinhas, aí você vai procurar um serviço que não tá preparado pra você, que não vai respeitar o teu nome social, que não vai respeitar a tua identidade de gênero, que não vai legitimar a tua identidade de gênero. Pessoas que se afastam de você, né, ou que se recusam a te receber, que se recusam a conviver com você, a estar no mesmo ambiente, a dividir o mesmo espaço com você, né, elas transmitem isso no corpo, quando elas se afastam, mas elas também transmitem isso no olhar, então, assim, é comum a gente sair e a gente observar que estamos sendo analisadas, né, que estamos sendo observadas de uma maneira não agradável, né, com estranheza ou com repulsa. Eu não uso a palavra opção, como muitos usam, ou a palavra orientação. Na minha política não existe nenhuma dessas duas palavras. Eu uso a palavra natureza. É a minha natureza ser uma mulher trans. Eu uso a palavra natureza.